E hoje pela manhã acabou a ansiedade dos futuros moradores do Residencial Boa Vista. A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio dos endereços das casas. As obras já estão em fase final e devem ser entregues em breve. Muita expectativa e torcida. Foi nesse clima que uns inscritos para o sorteio das 330 casas do Residencial Boa Vista compareceram no ginásio de esportes Jane Maria de Lacerda Soares. Cerca de 5 mil pessoas se inscreveram para este sorteio que foi realizado eletronicamente. As casas foram construídas próximo ao cruzamento das rodovias Euclides da Cunha e Péricles Bellini através do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal em parceria com a Prefeitura. As residências possuem 42 metros quadrados e deverão ser entregues já no mês que vem. Neuza paga aluguel há três anos e agora vai poder desfrutar da casa própria. Para ela é um sonho realizado. Comprar os móveis, mudar a casa. E quanto você pagava de aluguel? 350. E a expectativa agora é para mudar para casa nova? Não vejo a hora. Dona Maria também foi contemplada. Ela mora de aluguel há mais de 40 anos. Tem que fazer uma luta. Todos os dias 17 do mês tem que estar o dinheiro contadinho para o aluguel. E quantos a senhora paga de aluguel? 300. E isso acaba dificultando o orçamento? Acaba, né? Acaba. O prefeito Júnior Marão e o secretário de desenvolvimento urbano Jorge Seba participaram do sorteio e falaram sobre o empreendimento. A pessoa deixa de pagar 500, 600 reais no aluguel para pagar de 25 a 150 reais por mês em algo que é seu. Apenas por 10 anos. Realmente você praticamente ganha uma casa. E é por isso que nós colocamos esse programa como prioridade do nosso governo. São mais de 1.100 casas entregues agora. Nós queremos até o final entregar mais de 3 mil. Que além de ser o maior programa habitacional, nós vamos diminuir muito o déficit de Votoporanga. e realizar o sonho de muita casa própria para muitos daqueles que precisam. Os critérios são aquelas pessoas que já têm os seus nomes aprovados, já estão sendo apresentadas no telão e é um sorteio eletrônico público, como está aqui, para que cada um já está aqui, já saiba qual é o seu endereço, a rua, o número da casa e a casa em que vai estar.